Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? E aí? Espero que vocês estejam bem. Galerinha, hoje vamos fazer um vídeo aqui montando o setup. Ou trocando de casinha, né? E já deixando aquele recadinho pra todos vocês. Pra seguirem, aí tá aí na descrição do vídeo, o Instagram da NectonClocks que foi quem nos disponibilizou aqui. Já vou mostrar tudo que eles mandaram aqui. Eles mandaram um gabinete gamer pra mim. E já mostro aqui pra vocês. Fala tudo no modelo certinho. Na descrição o Instagram da NectonClocks. Muito obrigado a todos da NectonClocks e ao meu querido amigo do Willian, dono da loja. E a gente fechou essa parceria e ele mandou esse gabinetão pra gente aí. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tava, onde tava o meu setup. E onde ele vai ficar agora. Deixa eu só virar aqui. Tô filmando o celular, tá galera? Se o áudio estiver ruim. Galera, olha só. Esse aqui é o meu humilde setup. Eu uso pra fazer os reacts, tudo, todas as coisas, né? E não reparem a bagunça não, que eu não arrumei nada aqui na mesa. Tô aqui na mesa de casa. E vamos ter que montar aqui, porque lá no quartinho, lá onde eu faço as lives, não tem uma mesa boa pra gente montar. Vamos montar esse setup aqui agora. Mas eu acho que eu vou ter que ir pra lá. Eu vou ter que limpar a mesa lá, cara, porque tá muito calor. Eu só vou mostrar aqui pra vocês. E depois eu vou pra lá, porque logo eu consigo ligar o ventilador e ficar de boa. Beleza, galera? Ó, se liguem como é que tava o meu gabinete. Simplesmente eu não tenho gabinete, né? Era uma carcaça de gabinete. Que eu pintei. Isso aqui é uma tinta que eu joguei em spray. Pra ela ficar aqui dentro. Tá? E agora ele vai pra cá. Nesse cara bonitão. Com LED na frente, tudo aqui, ó. Eu vou montar a câmera lá na outra mesa. E depois eu vou fazer um vídeo acelerado mostrando, montando o setup. Esse cara aqui, eu ganhei. Game Master Case. CGXX TG. Vou montar esse cara. E aí, galerinha? Mudei aqui pra outra mesa, tá? Que é o mesmo que faço os reacts. Aqui tem um ventiladorzinho. Dá pra ele ficar tranquilo aqui. Beleza? E vamos desmontar esse cara aqui. Música E aí, galerinha? E aí, galerinha? Desmontamos aqui o PC. E eu vou falar um pouco aqui do meu setup. Primeiramente, eu vou falar desse leitor aqui. Dá oi pra todo mundo ver. Oi. Tá com o piruletinho? Beleza. Deixa eu falar explicar aqui pro pessoal. Eu tava usando esse gravador aqui. Aliás, eu tenho até alguns aqui no caso. É um item que ninguém, quase que ninguém usa ultimamente, né? Um gravador interno de DVD. Mas eu uso porque eu, como tem um videogame clássico aqui, principalmente o Dreamcast, As gravações de jogos, elas ficam melhores aqui. Porque, assim, a gente grava jogo pra jogar no Dreamcast. Porque comprar jogo no Dreamcast original é uma facada. E o Dreamcast, ele funciona com a gravação. A gente grava pra jogar. E também grava pra Playstation 1, que eu tenho desbloqueado aqui também. Então, esses gravadores internos são melhores. Eu vou começar a gravar nos gravadores externos. Eu tenho um gravador externo aqui, da LG também. Que eu vou começar a usar pra gravar pra ver se vai ficar a mesma qualidade. Pelo que a gente já mexe com o Dreamcast já há muito tempo, sabe? É sempre melhor gravar no interno. Mas, vamos testar, certo? A plaquinha da S-Rock tem um i3 aqui com 8G de memória. Eu nem sei se tem todas as entradas aqui pra... Acho que tem. Pelo que eu tô vendo aqui, tem. Pra tudo que vai precisar aqui do gabinete, né? Acho que tem tudo aqui, sim. Pelo que eu tô vendo. Beleza? É uma plaquinha bem simples. É um setup bem simples, tá? Eu uso dois HDs. Eu ainda não tenho SSD. Tô procurando a parceria pra fechar... Pra gente conseguir um SSD aqui pra instalar o sistema. Também é melhor. Eu uso um de 2GB. Um C-Gate Barracuda. E outro C-Gate Barracuda de 1GB. São 3GB no total. Como eu gravo muito vídeo, ainda mesmo assim não dá. Tem muito arquivo. São muitos anos que estão armazenados aqui, né? Aí eu tenho uma fonte... Da PowerX, de 500 watts reais. Tá? Pra rodar... O que eu tenho aqui pra... Tudo dá tranquilo. E... Placa de vídeo. Eu tenho uma GTX 750 Ti. Tá aqui. Que é a que... Gravo os vídeos pra vocês, tá? E também roda um CS5 pra gente jogar aí em alguns outros jogos. É uma plaquinha boa. Uma plaquinha básica, né? Se eu não me engano, ela tem 2GB de memória RAM. E... Roda bem alguns jogos, assim. Só que eu só jogo um jogo mais antigo, né? Jogo mais novo. Ela dá uma... Dá uma pesadinha. Eu já falei do processador, né? A memória é uma 8GB do DR4. E é isso aí, galera. Meu setupzinho básico. Que foi o que... Deu pra fazer alguns anos atrás, sabe? Né? Esse pessoal montou em 2015. Acredito eu que eu saia montar em 2015. Agora vamos passar pro gabinete novo aqui. E acho que pra montar vai demorar um pouquinho mais. Porque... Eu vou ter que... Ver como é que é. Eu... Nunca montei um gabinete Desses novos. Nunca tive gabinete de parados. E vamos ver como é que vai ser pra organizar tudo aqui. Beleza? Vamos acelerando aí pra vocês verem. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí galerinha, montamos aqui o gabinete que eu ganhei na Necton Blocks do meu amigo do Rio Tá aqui montadinho, bonitinho Agora eu só vou ligar a máquina, mas eu vou ter que primeiro arrumar toda a bagunça aqui que eu fiz É só ligar a máquina pra ver se tá tudo certo, se tá subindo tudo certinho E é isso aí, fica bonitão, lateral de acrílico A parte de trás, você vê como é que fica aqui Beleza? Vocês já viram ligadas aí as LEDs, né? Eu vou deixar a câmera agora virada de um jeito que dá pra pegar a máquina, beleza? E aí fica as LEDs muito bem legais no vídeo dos reacts Beleza galera, é isso aí Até o próximo vídeo E muito obrigado ao Duílio Galera, quem puder dar essa moral, vai lá e segue no Instagram Arroba Necton Blocks Vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí galerinha, valeu, beijo!